O que é isso? Como você quer dizer, eu tento tento. Al menos, como você pode, não se afetar, não se afetar o mundo. Mês tês poucos, Kinhências, K'omilias. Mês tê-sefelizis, Pugianodá s'te, E a estacionada sempre, e senti láspete em seu seção e a sua espontbra. E assim tem uma cidade amigutada. Ou pra morrer, nas minhas crenças. Porto aqui. Porto aqui. Porto aqui. Porto aqui. Porto aqui. Amém. 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 Amém.